Fala galera, meu nome é Fernando Nipper, estamos começando mais um vídeo do módulo 2 do curso de Adobe Premiere Sage Evolution. Nesse vídeo a gente vai começar a importar as imagens para dentro do nosso arquivo, para dentro do nosso arquivo de Premiere, do nosso projeto. E isso é bem simples, e existem várias maneiras de fazer isso, e além de tudo isso a gente ainda vai falar um pouco sobre o Proxy, que é a salvação da lavoura. Vamos lá, importando as imagens, voltando aqui para o nosso Adobe Premiere, a gente já conhece o programa, já entendeu a dinâmica das janelas, e agora vamos se aprofundar nisso. Import mídia aqui gritando na nossa frente, porque tudo praticamente vai começar a partir do momento que a gente importar as mídias aqui para dentro do projeto, que é o que a gente vai fazer agora. Eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui, ele já vai me abrir uma janela de importação, eu posso vir em File, Arquivo, Importar, posso usar o atalho de teclado Command I ou Ctrl I no PC, no Windows, vou confirmar aqui, ele está me abrindo a mesma janela, ele está abrindo a janela do projeto, que já tem aqui os arquivos de autosave e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vou abrir o Card Games, que é o projeto que a gente está trabalhando, e aqui tem a nossa pasta de brutas. Tenho aqui vários arquivos interessantíssimos que a gente criou para desenvolver o curso. Eu posso importar os arquivos um por um, como eu puxei um aqui para dentro agora, posso correr ele rapidinho aqui para ver o arquivo, vou dar um Command Z, vou dar um Undo aqui, desfazer o que eu fiz, para repetir a ação de importar, por quê? Ao invés de importar um por um, obviamente eu também posso fazer uma seleção aqui, importar vários, mas eu posso também selecionar o Card Games, uma pasta, em vez de eu evoluir para selecionar os arquivos, eu vou simplesmente selecionar a pasta e importar, ele já está fazendo aqui o importar da pasta, e ele trouxe uma pasta aqui para dentro do meu projeto, uma pasta com 80 itens, 80 vídeos, que talvez aí para vocês tenham um pouco menos do que isso, os arquivos vão chegar para vocês um pouco mais compactos do que tudo isso, vou dar uma resumida nisso aqui para disponibilizar, mas eles têm 80 itens dentro já da nossa primeira importação, nosso primeiro importe para dentro da janela projetos, que é a alma do nosso projeto de premiar. A janela Brutas, aqui embaixo, a gente pode mudar o tipo de visualização, como na maioria das programações de arquivamento, tanto nuvens, como a gente pode colocar em lista, aqui eu abro, tenho todos os meus arquivos listados, como posso também mantê-los como imagens. Como é uma pasta, se eu clicar duas vezes, ele está me abrindo uma outra janela avulsa com as minhas imagens todas dentro. Se eu não quiser que ele abra uma outra janela, eu pressiono Alt e aí sim duplo clique. Ele criou, em vez de criar uma outra janela, ele criou uma outra guia, que assim como em qualquer lugar, eu posso deslocá-la para os outros lugares, ele é mais trocado de posição, é uma guia dentro da janela que eu posso ficar navegando entre o meu projeto, que por enquanto só tem as Brutas que a gente importou, uma pasta, e aqui agora a gente vai começar a criar outras coisas. E aqui eu tenho a mesma pasta de Brutas, só que separadinho em outra guia, para eu poder ficar mais fluente aí na organização do meu trabalho. São várias imagens, eu puxei o projeto em toda a nossa gravação, e no final dessa compilação aqui, eu vou fazer um resumido disso tudo, para vocês terem um material aí bem legal para vocês editarem, para vocês praticarem também. Para você que já edita, está começando a se arriscar já no Premiere, está editando, está fazendo seus trabalhos, está fazendo o curso aqui para aprender um pouco mais, evoluir, aprofundar o seu conhecimento, e está editando aquele arquivo 4K e está travando a sua máquina, você está pensando em trocar de máquina, não é bem por aí, porque nem Hollywood, nem dramaturgia na televisão brasileira costumam usar, editar o seu arquivo em alta qualidade. Para isso gera-se um arquivo de menor qualidade. No momento que a gente gera um arquivo de menor qualidade, como o nosso projeto está conectado aos arquivos brutos, o software, nós vamos criar outros arquivos iguais àqueles, porém muito mais leves e comprimidos, com outros codecs, se for o caso, a gente já falou de codec, conectar o meu programa de edição nesses arquivos em baixa qualidade, editar com fluência, sem sofrer com travando, o 4K está travando toda hora, eu edito com toda a fluência que eu preciso, depois eu reconecto na minha mídia em alta, para exportar isso em alta. Caindo aqui para dentro do software, eu abri um projeto novo só para a gente fazer esse experimento aqui, mas ao invés de a gente importar como a gente acabou de ver, a gente vai vir aqui em assembly, ou seja, na nossa montagem, vou no nosso HD, card games, brutas, e ao invés, lembrando que aqui a gente está explorando o nosso HD, e não o nosso projeto, porque a gente está em mídia browser. Quando a gente veio aqui em montagem, assembleia, ele mudou isso para mídia browser, nos deu essa opção, então o nosso projeto está aqui vazio, sem brutas, porque eu criei um projeto novo, e aqui em mídia browser a gente pode visualizar o que está dentro do nosso disco. O segredo do proxy do Premiere está aqui nesse ingeste, que é esse botão aqui, e essa ferramenta. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar na ferramenta e ele vai nos abrir uma nova janela. Nessa nova janela eu vou dizer para eles aqui que a gente vai criar um ingeste, a gente vai criar um formato de ingeste de um novo proxy. E aqui ele pergunta, o que a gente quer fazer? Uma cópia, transcodificar, transformar para outro codec, criar proxy ou copiar e criar proxy. A gente quer criar um proxy. Aqui ele está nos dando alguns presets, inúmeros presets a gente tem aqui em ProRes, em outros formatos. Eu vou manter esse 1024540 aqui, o primeiro deles. Destino do proxy. Então eu vou colocar aqui, aqui ele nos pergunta, qual o destino que a gente quer dar para esse proxy? Eu vou colocar aqui, escolher um destino, choose location, e ele vai nos abrir uma pasta, a gente vai colocar aqui dentro do nosso HD, card games, e ao invés de eu botar junto com as brutas, eu vou criar uma nova pasta, e dentro dessa nova pasta, que eu vou chamar de proxy. Enter. Entrei aqui nos proxy. Selecionar pasta. Ok, resolvido. A gente já fez aqui os settings do nosso proxy. Vou dar um ok. Feito o ok. Parece que nada aconteceu. Agora a segunda parte que é muito importante, esse ingeste aqui, o autosave dele, esse ingeste tem que estar acionado. Ok. Perfeito. Uma vez que a gente fez os settings do nosso proxy, explicou para ele aqui o que a gente queria que ele fizesse. Que é um proxy, aonde ele vai salvar, com qual formato, nós vamos acionar o botão de ingeste e vou voltar para a janela projetos. Na janela projetos, a gente vai importar de novo. Import. Quando ele abrir a janela de import, eu vou selecionar aqui uma mídia, só para a gente experimentar. O que ele vai abrir a nossa mídia, automaticamente, ele já está abrindo o Adobe Media Encoder. Eu suponho que vocês tenham instalado, se não tiverem, para fazer esse processo, é preciso que tenha um Adobe Media Encoder compatível com o Premiere de vocês. automaticamente aqui, ele já abriu o Adobe Media Encoder, já colocou na fila de render, o arquivo, e já está renderizando para dentro da pasta destino que a gente decidiu. Agora, se eu voltar lá no Premiere, e aqui no Premiere, a gente importar várias imagens, vou importar três imagens aqui, ou quantas forem, como está ligado o nosso processo de ingeste, o encoder automaticamente já fez uma fila de encoder com ele, já está encodando o nosso material, e já está gerando um proxy. E, além de tudo, ele já está conectando o nosso projeto com o novo proxy. Aí vem um grande detalhe. Quando a gente for renderizar esse material e exportar, a gente vai ver isso ainda nesse curso, o arquivo final não vai sair em proxy, ele vai sair em alta qualidade. Então, a gente pode editar em baixa e toda vez que a gente dá a saída do material, ele vai sair normalmente como se estivesse reconectando nas brutas em alta qualidade. Vamos voltar aqui para o Premiere. Aqui no Premiere, se eu mudar a minha visualização aqui para linhas, grade, clico aqui na beiradinha, metadata display, quero que ele me mostre os metadatas, e vou em proxy, ou faço uma busca aqui por proxy, aqui está ele. Proxy, eu vou acionar o proxy, vou dar um ok, aqui na minha fila de informação, ele está me dizendo que o proxy está atachado, ou seja, esse proxy aqui está conectado, o nosso projeto está conectado com esse proxy aqui. Vou criar uma timeline rápido aqui, só para a gente visualizar uma outra questão aqui que é importante, zoom in aqui na timeline, está aqui o nosso arquivo que a gente já tinha marcas nele aqui, posso, rapidinho, dou uma enxugada nele. Uma parte muito importante agora na administração do nosso proxy é a seguinte, aqui na nossa janela de comandos, a gente já viu alguma delas, precisa ter um botão e se não tiver, a gente vai vir aqui nesse mais pequenininho aqui, no que a gente clica ele está nos perguntando se a gente quer adicionar algum botão para essa barra e a gente vai querer este ícone aqui que é o toggle proxy, que vai ficar alternando entre o proxy e o full quality. Então, quando a gente tem uma característica aqui no lateral a gente já pode ver tem umas bordas pretas isso quer dizer que a nossa imagem está comprimida, mas eu estou vendo ela em baixa qualidade e isso vai me dar bastante influência na exibição. Isso está ligado, isso é sinal que ela está em proxy. Eu posso querer ver a imagem em alta qualidade sem que eu tenha que desconectar, eu simplesmente clico aqui e ela agora está me mostrando a imagem full quality, alta qualidade, qualidade total e não mais o proxy que está conectado. Eu posso ligar e desligar, ele conecta e desconecta. Agora vamos para uma segunda situação que é supondo que o nosso botão na janela media browser esteja desligado o botão ingeste na nossa janela de projetos a gente importou uma imagem sem que o ingeste tivesse acionado e essa imagem veio aqui para dentro do nosso computador, o que ele está dizendo aqui? Que esse arquivo de vídeo não está taxado no proxy. Ele talvez nem tenha um proxy. O que a gente vai fazer? mouse direito em cima do arquivo aqui, proxy, criar proxy. A gente pode atachar ele, ou seja, reconectar ele em um proxy que já exista, caso a gente já tenha sido feito, mudou de pasta ou alguma coisa assim, ou a gente pode criar um proxy. No que a gente manda ele criar um proxy, ele está voltando aqui para aquela janela de presets que a gente já viu hoje e a gente quer manter ele nesse formato, H.264 naquela dimensão que a gente já tinha estipulado. Aqui ele está me perguntando o destino que a gente quer para onde a gente quer mandar e a gente vai simplesmente colocar em vez de brutas, a gente já viu como colocar junto com os outros proxy. Vou dar um ok nele, dou um ok nele, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai abrir ou pelo menos ele vai enviar para o MIDI Encoder. Ele está aqui criando o trabalho, ele vai mandar isso para o MIDI Encoder. Eu venho aqui, ele já inclusive já renderizou, já fez, já criou. Quando eu volto para o Premiere ele está me dizendo aqui que ele está attached, ou seja, ele está conectado com o proxy. Mouse direito, mouse contrário, menu proxy, attach, a gente tem aqui a opção de encontrar um arquivo onde a gente queira reconectar o nosso proxy. O proxy a gente pode ligar e desligar aqui a hora que a gente quiser, está desligado, está ligado, é característica essa bordinha preta aqui, mas a gente tem muito mais fluência aqui na nossa timeline, fica muito mais fácil agora de você editar aquele seu material 4K pesadão. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês estejam aprendendo muito, tenho certeza que sim, e até o próximo vídeo. o próximo vídeo.